Vumor! Alô, mas carnaval! Vamos junto! Solta o bicho! Vumorá, vumorá, vumorá! Teu sangue azul no branco desse pavilhão Um lobo desce em prova de amor Enquanto dá gratidão Viva a princesa e o tambor que não se cala É o canto do povo mais fiel É boa, meu samba, no alto da serra Na passarela, os herdeiros de Isabel Viva a princesa e o tambor que não se cala É o canto do povo mais fiel É boa, meu samba, no alto da serra Na passarela, os herdeiros de Isabel Vila, vila Te presto meu nome, fonte de santa nobreza Por Deus e todos os santos Onde a tua grandeza E subindo pertinho do céu A nebo ocupava o véu Lembrei de meu pai, minha fortaleza Escolhida em pedras Petros e coroados Os servadiões Protetores de raro e servidor No ar do imperador Meu olhar lacrimei jovem Em águas tão cristalinas Uma cidade divina Rodada em dobro e metal A joia imperial Meu olhar lacrimei jovem Em águas tão cristalinas Uma cidade divina Rodada em dobro e metal A joia imperial Petrópolis nasce como a diversidade Adorna a imensidão A luz acertou o tormento Fez incandescente a imigração No baile de cristal O dom foi redentor Em noite imortal Floreceu um novo dia Liberdade em fim raiou Não fiz a sorte voar Ao sabor do cassino Seguindo o bom que desceu o destino Meu sangue azul No branco desse pavilhão O morro desce em prova de amor Em ponto da gratidão Viva a princesa E o tambor que não se cala É o canto do ovo mais fiel Revoa meu samba No alto da serra Na passarela O cerveiro de Isabel Viva a princesa E o tambor que não se cala É o canto do ovo mais fiel É o canto do ovo mais fiel Meu samba No alto da serra Na passarela O cerveiro de Isabel Valeu! Mais carnaval! Salve o vídeo!